Música Bom dia, sou o Flávio Lino e estamos na Sessão TV Onde vai ser mudado alguns eventos da Sessão Da Vila São Miguel Machete e algumas pessoas da Vila E hoje, sem distrair, vamos recordar como nasceu a Sessão TV A Sessão TV nasceu no dia 30 de Outubro E deu uma espreitadela ao seu nascimento Então essa ação é que talvez pudesse fazer a minha papo Fazer um vídeo como se fosse um telejornal A ideia é fazer um telejornal em que envolva as atividades Da Sessão, bem como as notícias da Sessão e o património de São Miguel Machete Então aí a gente aceitamos a tua proposta Mas com uma condição Apresenta já o teu telejornal Agora no dia da festa de Natal da Sessão Que é dia 20 de Dezembro E vamos criar aqui a Sessão TV Pode ser? Pode ser sim senhora Vai nascer a Sessão TV Negócio chato E assim nasceu a Sessão TV Com o Flávio, diretor e apresentador e realizador A Sessão TV tem como objetivos Dar a conhecer, divulgar e valorizar a atividade da instituição Criar um instrumento de acessível participado e económico de comunicação entre todos os micaelenses Promover a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as gerações micaelenses Dar a conhecer, valorizar e divulgar o património material e imaterial da comunidade micaelense Promover a partilha de conhecimentos entre a comunidade de São Miguel Machete e outras comunidades locais Este projeto deve ainda servir aos propósitos Como é o caso da comunicação institucional Que é um modo de partilhar a sua visão, valores e objetivos de trabalho É uma das estratégias de comunicação com o exterior No sentido de alavancar parceiros e comunicar com o público-alvo Criar a possibilidade de nos tornar mais visíveis Pode ser muito pertinente no que diz respeito à criação de novas estratégias de trabalho Na Sessão TV são produzidos conteúdos em formato digital De duração média de 30 minutos E com periodicidade trimestral Relativas à realidade micaelense E que são divulgados nos seguintes meios Serão do Sermão na Sessão Página web Facebook da Sessão Canal da Sessão no Youtube O conteúdo é ainda enviado por correio eletrónico para os interessados Todas as emissões de todos os telejournais Poderão ser assistidas no canal Youtube da Sessão Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri